Música Boa tarde, neste domingo dia 29 de abril acontece em Pirapora a eleição para conselheiros tutelares da criança e do adolescente E para falar a respeito desse assunto nós estamos recebendo aqui nos estúdios da TV Rio Walter Dantas que é presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente E também estamos recebendo Carla Valéria que é a conselheira municipal da criança e do adolescente Carla Valéria, boa tarde Boa tarde Eduardo, é um prazer estar aqui falando com vocês desse importante processo seletivo do conselheiro tutelar de Pirapora Boa tarde, Walter Boa tarde Eduardo, eu gostaria de agradecer o senamento da diretoria da TV Rio E você poder abrir esse espaço para o CMDCA divulgar esse trabalho fabuloso para a sociedade piraporense Nós é que agradecemos a presença de vocês aqui, sem dúvida nenhuma Para trazer essas informações muito importantes a respeito dessa eleição que acontece nesse domingo, dia 29 Vamos falar a respeito então do dia 29, não é? Mas antes do dia 29 chegar, não é? Houve e há todo um processo de preparação dessas eleições Como está esse processo? Olha, esse processo... Está pronto? Graças a Deus está pronto O CMDCA está muito gratificante, você entendeu? Com a benção de Deus, um trabalho muito bem feito É o conselho que realiza, que organiza a eleição e o Ministério Público fiscaliza É, fiscaliza, corretamente Então o CMDCA ele faz, trabalha, faz todo o processo E encaminha tudo para o Ministério Público para avaliar e fiscalizar E nós chegamos agora nessa etapa, que é praticamente quase final Que a eleição vai ser dia 29 Muito bem classificado, com 22 candidatos de alta capacidade de categoria Certo Walter, qual o horário da eleição? De que hora a que hora? Domingo vai a partir das 8 horas da manhã até 17 horas De 8 às 17? De 8 às 17 Sem parada para o almoço? Sem parada para o almoço E aonde? A eleição é direta, nós vamos ter em 10 locais de votações Que ficam em escolas municipais e escolas estaduais Nós podemos até, Eduardo, começar a explicar aqui Para o setor aqui do Sena Cidade Nós vamos ali para a Sagara da Família Nós temos lá a Rio de Santos Braga Que é onde o pessoal lá pode votar Você entendeu? Chega ali no bairro Todos podem votar? Não Lá tem uma relação de votação Que você presta bem atenção No local de votação Aquela pessoa que vota no colégio Pirapora E no Coronel Ramos Vai votar no Coronel Ramos Ali no Bom Jesus E esses eleitores são cadastrados? Os eleitores são cadastrados pela justiça eleitoral Para eles votarem Então o cidadão vota? É, o cidadão vota Então para eles votarem é o mesmo critério Qualquer cidadão É, é o mesmo critério do ar Ele tem que apresentar na sessão de votação Com seu título de eleitor E sua carteira de identidade Sim É uma eleição mesmo É uma eleição Principalmente dizendo É uma eleição Como sempre eu disse lá para os candidatos Que é uma eleição que realmente Que o Brasil precisa Usar essa democracia A única eleição democrática que tem É do conceito tutelar Que o voto não é obrigatório Então cada candidato tem que correr atrás Dos seus eleitores Para domingo Eles têm uma boa votação E a expectativa sobre a participação do eleitor, Carla? Nós pedimos à comunidade Para que possa contribuir Fazendo sua parte Indo até as urnas neste domingo, dia 29 A participação da comunidade é que vai fazer a diferença Sabemos que domingo é o dia de descansar Dia de estar em casa com a família Mas sabemos o quanto que é importante A participação da comunidade Na escolha daqueles que serão os guardiões Dos direitos da criança e do adolescente Em nossa cidade Então todos nós precisamos do conselho tutelar As instituições, as famílias Eu vejo hoje a área de saúde, de educação principalmente São as que mais mobilizam Preciso também nos ajudar a mobilizar Para conscientizar a comunidade a estar indo votar Então é acreditando no comprometimento Dos cidadãos de Pirapora Com a causa da Infância e Juventude É que nós convidamos, chamamos a população Para neste domingo cumprir mais um papel Enquanto cidadão Que é escolhendo um candidato E votando nesse candidato Nos locais de votação Você teria aí a relação dos candidatos Ou dos locais? Sim, nós temos aqui também a relação dos locais de votação Esse ano nós vamos ter algumas escolas a mais Do que no último processo seletivo Porque nós já estamos no sexto processo seletivo 1997 foi o primeiro processo seletivo E nós estamos caminhando Porque é uma data de três em três anos E nós estamos caminhando agora para o sexto processo Os locais de votação As pessoas devem direcionar o local Se não for o mesmo local que ele tem costume de votar Um desses locais que seja mais próximo Os locais são Escola Estadual Coronel Ramos Escola Municipal Rui Barbosa Escola Estadual Professora Heloísa Passos Escola Municipal Maria Josefina Escola Municipal Doutor Otávio Escola Estadual Luiz Balbino Escola Municipal Dona Cândida Mendes Álvares Escola Municipal Maria Selly Ribas Escola Municipal Dona Rita Santos Braga No Sagrada Família E a Escola Municipal Geniá tem no bairro São Geraldo Então as pessoas devem dirigir ao local Se esse não é o local que ele tem costume de votar Ele deve procurar um desses locais que são mais próximos O seu local de votação oficial pela Justiça Eleitoral Lembrando que na eleição passada Nem a Escola Geniá tem Nem a Escola Dona Rita Santos Braga Eram locais de votação Os demais continuam os mesmos locais Então foi acrescentado essas duas escolas Para atingir o número mais próximo de eleitores Que são pessoas que moram mais distante O bairro São Geraldo agora Tendo em vista o bairro Primavera Morada do Sol que é próximo ao São Geraldo A Escola Municipal Geniáter foi uma escola Escolhida para que tenha a urna De eleição do Conselho Tutelar neste domingo Walter, quantos candidatos concorrem nesta eleição? Nós estamos com 22 candidatos 22 candidatos 22 candidatos Lutando, correndo, buscando Para domingo ele ter uma confirmação positiva do seu trabalho Quer dizer, eu quero lembrar para todos os piraporenses Os eleitores de Pirapora Que escolham um candidato E todos eles são de alta capacidade Para defender os direitos das nossas crianças e dos nossos adolescentes E os mesários? Quem vai trabalhar na questão? Com esses mesários nós ainda temos que fazer uma reunião amanhã Carvalero com Angelina e todos Sentaram para colocar tudo em prática Saber direitinho com o Projovens Essas coisas todas Para poder ter uma definição E essa semana o CMDCA também ainda vai visitar todos os locais de votação Para ver as salas Hoje nas salas vão estar lá fixado um cartaz com as fotos dos candidatos a conselheiro E os locais de votação para que não haja... A votação manual Exatamente Nós vamos contar também com o apoio do Tribunal Regional Eleitoral Então o cartório eleitoral de Pirapora vai contribuir com as urnas Nas antigas urnas Quer dizer, é o voto... Esse ano vai ser manual, né? É o X É, vamos voltar com as antigas urnas do TRE É bom no ano do centenário Nada como remontar aí aos velhos tempos, não é? É verdade Bom, foi até bom você fazer uma colocação e votar o velho tempo do X Mas nós queremos relembrar aos eleitores que vai ser, você entendeu, diferente do X Sim Vai ter que colocar no centro lá o nome... Na cédula Na cédula, o nome do candidato ou o número O nome ou o número Ou o número Ah, não tem o X, não? Não Entendeu? Tem que colocar o número do candidato ou o nome do candidato Sim Que tem o candidato, que tem o nome com apelido, todas as coisas, entendeu? E depois, com a sua permissão, nós vamos mostrar aqui, né? Um cartaz com todas as fotos dos candidatos e os números dos candidatos Certo Inclusive, no próximo bloco também, vamos falar a respeito da apuração, não é? Como vai ser procedida a apuração Se a apuração vai começar no mesmo dia após as eleições ou se no dia seguinte Bom, nós estamos conversando com Carla Valéria e com Walter Dantas Eles que são do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente aqui em Pirapora Voltamos rapidamente